Bom pessoal, bom dia para todos. Eu vim aqui mostrar para vocês como a gente faz quando a gente está em depressão. A gente tem que pegar dois limões, uma banana, meia maçã, meia goiaba e um pouco de gengibre. Aí você pega tudo isso daqui, joga tudo fora e abre uma cerveja e toma que vai sarar a sua depressão.